Foi dada a largada rumo à próxima cerimônia do Oscar. No último dia 24 de janeiro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a sua lista oficial de indicados. E antes da gente se concentrar nos principais filmes do ano, vamos relembrar como é que foi esse 2022 no Brasil, no mundo e no cinema. No ano em que a população da Terra atingiu 8 bilhões de seres humanos, a pandemia Covid-19 finalmente desacelerou. Mas conflitos geopolíticos causaram graves ruídos internacionais. A Rússia invade a Ucrânia, iniciando um conflito bélico de grandes proporções. A China realiza ameaçadores exercícios militares próximo a Taiwan e uma persistente guerra civil segue assolando a Etiópia. No Japão, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe é morto em um atentado. Na Argentina, a vice-presidente Cristina Kirchner é alvo de um homem armado com um revólver que falha no momento do disparo. O Reino Unido chora a morte da rainha Elizabeth II e o Vaticano anuncia o falecimento do Papa Emérito, Bento XVI. A violenta erupção de um vulcão subaquático no Oceano Pacífico Sul provoca estragos e alertas de tsunami. Mais de 150 pessoas morrem pisoteadas durante uma festa de Halloween na Coreia do Sul e homens armados invadem um hotel na Somália. A economia brasileira sofre com o aumento dos combustíveis e a instabilidade gerada pela eleição mais acirrada da história democrática do país. No segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva derrota Jair Bolsonaro e se torna presidente da República pela terceira vez. O país se despede de nomes como o humorista Jô Soares, a cantora Elza Soares e o jogador de futebol Pelé, um dos maiores ídolos esportivos de todos os tempos. E por falar em futebol, a primeira Copa do Mundo realizada no final do ano consagra a Argentina como tricampeã mundial. No eletrizante jogo decisivo, o time bate a França nos pênaltis e consagra a vitoriosa trajetória de Lionel Messi. As Olimpíadas de inverno são realizadas em Pequim. Max Verstappen é campeão mundial de Fórmula 1 e Rebeca Andrade se torna a primeira ginasta brasileira a conquistar o ouro na categoria individual geral do Mundial. A Amazônia enfrenta seu maior desmatamento em 15 anos, com consequências que foram de tempestades nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, a emergência pela seca no sul do país. O alto volume de água das cataratas do Iguaçu bloqueia o acesso de turistas à passarela de observação e os Estados Unidos são castigados pelas nevascas e pelo furacão Ian. Já o bilionário Elon Musk anuncia a compra do Twitter. Um paredão de rocha se desprende e desaba, matando 10 pessoas em Minas Gerais. Na Baía de Guanabara, um navio que estava à deriva se choca contra a ponte Rio-Niterói. Em Sergipe, um homem é morto por gás lacrimogênio dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. No Espírito Santo, um adolescente faz vítimas fatais em escolas com uma arma de fogo. Na capital fluminense, diferentes operações policiais deixam dezenas de mortos e feridos. Anitta se torna a artista mais ouvida do mundo com o hit Envolver, que vence ainda o prêmio de melhor clipe de música latina no VMA. Entre o público brasileiro, o funk e o sertanejo seguem dominando a preferência popular. Ainda sofrendo economicamente pelos efeitos colaterais do isolamento social, o cinema reagiu com Top Gun Maverick, o filme que mais levou pessoas às salas de exibição desde o início da Covid-19. A continuação do clássico de 1986 arrecadou mais de 700 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos e se aproximou da casa de 1 bilhão e meio nos mercados globais. Jurassic World Domínio também supera a casa do bilhão e obras como Pantera Negra, Wakanda para Sempre, Adão Negro, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Batman mantém as adaptações dos quadrinhos em alta. Mas o grande fenômeno ficou por conta de Avatar, O Caminho da Água, a guardada sequência dirigida por James Cameron que superou o patamar dos 2 bilhões de dólares em bilheterias e segue firme rumo ao recorde histórico. O gênero do horror segue com seu público cativo em lançamentos como X, A Marca da Morte, Megan, O Telefone Preto e os novos capítulos das franquias Pânico e Halloween. David Cronenberg apresenta Crimes do Futuro e Jordan Peele retorna em alta com o elogiado Não, Não Olhe. Entre as animações, destaques para Gato de Botas 2, O Último Pedido, Red, Crescer é uma Fera, Minions 2, A Origem de Gru e Pinóquio por Guilhermo Del Toro, com uma abordagem mais soturna da famosa fábula literária. O cinema brasileiro tem como principais títulos Carvão, de Carolina Markovics, Paloma, de Marcelo Gomes e Marte I, de Gabriel Martins, escolhido para representar o país na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar. Já o Kikito de Ouro do 50º Festival de Cinema de Gramado vai para o filme acreano Noites Alienígenas. No circuito de festivais, destaque para o sul-coreano Decisão de Partir, o polonês E.O., o belga Close e a coprodução internacional Triângulo da Tristeza, que vence a Palma de Ouro em Cannes. Já de Veneza, emergiram os novos filmes de Darren Aronofsky, A Baleia e Noah Baumbach, Ruído Branco. Ainda no evento, Todd Field apresenta o seu primeiro filme em 16 anos, Tar, que imediatamente evidenciou o primoroso trabalho de Cate Blanchett. Merton McDonough também impressiona pelo humor ácido e a habilidade na direção de Os Banshees de Inesherin, O Leão de Ouro, no entanto, ficou com o documentário All the Beauty and the Bloodshed. De volta à América do Norte, Sarah Pauley apresenta Entre Mulheres no Festival de Telluride e a semi-autobiografia de Steven Spielberg, Os Fablemans, vence o prêmio de público do Festival de Toronto, se colocando imediatamente como um dos principais títulos do ano. A cinebiografia Elvis, de Baz Luhrmann, segue uma trajetória de boa receptividade geral, enquanto a superprodução Babilônia, de Damien Chazelle, decepciona. Alguns dos queridinhos incluem o drama independente After Sun e o musical indiano RRR, Revolta, Rebelião, Revolução, especialmente pela canção Nato Nato. A Netflix apresenta projetos que vão do polêmico Blonde, uma crônica fictícia da vida de Marilyn Monroe, até a continuação Glass Onion, um mistério Knives Out, passando pelo novo filme de Alejandro Gonzalez Inharito, Bardo, falsa crônica de algumas verdades. Mas é a refilmagem alemã Nada de Novo no Front que ganha forte impulso a partir de dezembro e se fortalece para a temporada de prêmios. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. No entanto, mostra consistência ao liderar as indicações ao Oscar e conciliar resultado de bilheteria com o reconhecimento da crítica. A produção, que estreou ainda no primeiro semestre, explora temas contemporâneos como o multiverso a partir de uma narrativa ágil, dinâmica e conectada com as novas gerações. E aí, quais são as suas principais memórias cinematográficas de 2022, hein? Faz o seguinte, deixa o seu recadinho aqui embaixo no espaço dedicado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal e o primeiro vídeo análise vai ser sobre Top Gun Maverick, um dos principais filmes do ano passado, pelo menos em termos de bilheteria. E atenção, hein, gente? Dia 12 de março, a partir das 19 horas, eu espero você aqui para a gente fazer a melhor live do Oscar da internet brasileira. Eu vou receber o Cláudio Formiga, do canal Rolê do Roteiro, o Lucas Maia, do canal Refúgio Cult, e a Lina Guevara, do canal Nenhuma das Alternativas. Vai ser show de bola. Antes disso, te espero aqui para a gente conversar sobre Top Gun Maverick. Até lá!